Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar Nesse momento Meu coração quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode mover Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçados Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo E o sol nasceu mais cedo Eu não vou te perder Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Pode o céu desabar Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Meu amor por você Por você Por você Por você E o sol nasceu mais cedo Obrigado.